Tá, e qual é o seu final, Billy? Você fica repetindo o quanto isso é importante. E nem sabemos o que você tá fazendo. Você diz que o Jack vai matar Deus, não é? Tá, legal. Como? E aí, qual o seu plano? Quando eu era ceifeira, eu acreditava nas regras. Mas aí você me matou. E quando eu me tornei morte, eu herdei o conhecimento de morte. E a biblioteca? Bem-vindo. A minha sala de leitura. E na biblioteca da morte. Todo mundo tem um livro. Até Deus. Então Deus pode morrer. Todo mundo morre. No final, vou ceifá-lo também. Deus? Você vai ceifar Deus? Ah, sim. O que foi? Ela fechou as portas. O quê? Por quê? Por causa de vocês. Ela achou que o tipo de vocês estava extinto. Nosso tipo? O homem que morreu várias e várias vezes, mas que nunca ficou. Talvez você não seja mais esse cara. Heróis. Como nos velhos tempos. O cara que salva o mundo. O cara que acha que sempre vence. Hum. Castiel? Oi. Está tudo bem? Olá. Nós gostamos de você, Jack. Não, só me deixem em paz. Jack. Me deixem em paz. Por favor, Jack. Me deixem em paz. Me deixem em paz. Por favor. Me deixem em paz. Jack. O que está acontecendo? Jack, qual é o problema? Olha para mim. Jack, escute. Paz. Jack. Jack. Por favor. Me deixem em paz. Quem é? Sou eu, Luciano. Oi. Oi. E eu quero ajudar você. Porque você não é do mal, Jack. Nós temos que vencer. Temos que vencer. Não vai ser fácil. Mas olha, quer saber? Nem tudo que nós fizemos foi por causa do Chuck. Fomos nós. Foi sangue, suor e lágrimas, meu irmão. Nós. O que vive, morre. O que vive, morre.